O INPI trabalha com o foco atualmente na concessão de direitos de propriedade intelectual, proteção dos intangíveis, que são os patentes e as marcas, e na minha diretoria, e foi o foco que foi dado aqui no evento, é a gente trabalhar e verificar e poder fazer uma busca e orientar a sociedade sobre o uso estratégico desse sistema de propriedade intelectual e, principalmente, no uso estratégico da informação, da prospecção tecnológica. O INPI tem um banco de conhecimento, que a gente diz que é o nosso tesouro, que é o banco de informações que estão contidas nos documentos de patentes. E isso a gente tem que disponibilizar para a sociedade, ajudar e as pessoas a capacitarem a fazer buscas nesses bancos, porque, por meio desses bancos, a gente pode fazer vários mapeamentos, várias prospecções. A gente tem feito isso em parceria com instituições públicas e também com instituições privadas. Há vários serviços oferecidos lá no Instituto, mas o principal dessa busca é que a gente pode descobrir aí o mapa da mina, quer dizer, é o mapa realmente de onde estão as tecnologias, quem são seus principais detentores, e por aí a gente, enfim, propiciar novas parcerias, principalmente para licenciamento, transferência de tecnologia. Há vários cases onde você descobrir quem são esses detetores de tecnologia e aonde estão tecnologias livres. Tem um número interessante que cerca de 2 milhões de patentes que são protegidas, que são depositadas, desculpe, anualmente no mundo, cerca de 1% chega aqui. Então, a gente tem muitas patentes que estão livres para serem usadas. Você tem aí um horizonte bastante grande de oportunidades. É uma informação que a patente, ela vale, enfim, ela tem uma propriedade que a gente chama da territorialidade. Então, você tem que proteger naqueles mercados onde você quer comercializar. Então, a gente tem uma janela de oportunidades em patentes que estão livres para comercializar. E também a gente tem uma janela de oportunidade nas patentes que estão disponíveis também por uma questão de estar em domínio público. Então, há um case de discussão das tecnologias japonesas na TV digital que os japoneses nos ofereceram um pacote de patentes e a maior parte delas já estavam, enfim, disponíveis no domínio público. Então, na verdade, elas não tinham sido depositadas aqui e a gente podia usá-las livremente, certamente não pagar por elas. Então, eu acho que esse foi o recado principal que eu dei, a importância, então, nesse mundo de colaboração internacionalizado, de como a gente pode ajudar, fazendo um trabalho lá bastante pequenininho, mas certamente importante, ajudando toda a sociedade, o sistema brasileiro de inovação nessa questão específica da busca tecnológica.